Olá, amores! Meu nome é Camila Godói, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 16º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com as pessoas que você ama. Se você não assistiu ainda aos outros vídeos da minha coluna, por favor, consulte a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreva agora e fortaleça a nossa luta, a luta do jornalismo independente, a luta pela reconstrução da democracia em nosso país. E sim, nós estamos numa luta pela redemocratização do nosso país, desde o golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff do governo. Desde então, nós vivemos uma situação bastante complexa em que medidas autoritárias, medidas de exceção, convivem com um cenário que simula uma democracia. Temos eleições, temos o princípio da liberdade de expressão aparentemente sendo preservada, mas ao mesmo tempo convivemos com medidas extremamente autoritárias e de exceção que comprometem direitos fundamentais à dignidade humana. A judicialização da política, ou a orientação político-partidária das decisões do poder judiciário, somada à ocupação militar do poder executivo, são sinais muito claros de que a nossa democracia já não funciona. E eu quero recordar um trecho do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff no dia 31 de agosto de 2016, imediatamente após o Senado ter confirmado o golpe que a destituiu do poder. Ela disse o seguinte, O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista, é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. E a postura golpista, autoritária das Forças Armadas, intervindo nos processos políticos civis no Brasil, uma tradição que vem desde o golpe da Proclamação da República e que permeou toda a nossa vida política no século XX, está presente novamente em nossos dias. O general Vilas Boas confessou mais um crime das Forças Armadas contra a democracia civil em nosso país. O modo como as Forças Armadas interferiram no processo eleitoral de 2018, que comunou nesse governo de ocupação militar que presenciamos agora em nosso país. Em um livro que acaba de ser lançado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, o general Vilas Boas, além de contar como as Forças Armadas atuaram para impedir a candidatura do presidente Lula em 2018, ele também mostra a visão das Forças Armadas com relação aos direitos humanos. Quanto mais igualdade de gênero, mais cresce o feminicídio. Quanto mais se combate a discriminação racial, mais ela se intensifica. Quanto maior o ambientalismo, mais se agride o meio ambiente. Enfim, para além dos atos de governo que vimos presenciando nesses últimos anos, temos aí a fala do general corroborando a afirmação da presidenta Dilma Rousseff sobre a natureza do golpe. Assim como ocorre no mundo inteiro, o autoritarismo neoconservador tem como alvo principal os direitos humanos e adota como inimigas as feministas, a militância LGBT, a militância das pessoas pretas, a militância dos povos indígenas, entre outras causas e movimentos sociais. E é nesse contexto de um autoritarismo difuso e de uma teocracia difusa que nós tivemos no dia 11 de fevereiro a criação de uma comissão que irá reformular o Plano Nacional de Direitos Humanos. Uma comissão que não contará com a participação da sociedade civil e cujas reuniões deverão permanecer em sigilo. Enfim, mais um movimento das nossas elites perversas contra os direitos das minorias, contra os direitos das mulheres, da população LGBT e a mais, da população negra, da população indígena. Enfim, mais um movimento das elites contra todas, todes e todos nós. Enfim, nós feministas, aliadas às forças democráticas do nosso país, temos muita luta pela frente. E a dica dessa semana é ouçam as canções da banda Ratas Rabiosas, mulheres fortes, guerreiras, que com suas músicas nos inspiram para a luta, para a resistência e para a construção de uma sociedade mais justa. Nós, feministas, vamos vencer vocês, fascistas. Um grande beijo a todas, todes e todos, e até o nosso próximo encontro, aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.